Olá meus amigos, passando aqui, estamos em Brasília nesse momento, acompanhado do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que fará uma grande surpresa para todos nós. Estará, se Deus quiser, participando da nossa grande convenção no dia 5 de agosto. Contamos com a sua presença, presidente, para que a gente possa fazer uma grande festa da democracia e fortalecer o PSB na Paraíba. Governador João Azevedo, será uma satisfação estarmos juntos nessa festa cívica, que é a convenção na próxima, no dia 5 de agosto, e eu tenho convicção da sua merecida reeleição. Fez um belíssimo trabalho, que precisa ter continuidade, eu tenho certeza de que a população vai poder festejar um novo governo ainda com mais realizações. Até o dia 5.